E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, meu amigo, por favor, se tu ainda não foi inscrito nesse canal, agora é a hora, mano. Você se inscreve, deixa o like, ó, dá uma bisoiada se você ainda está inscrito, caso você fale assim, não, Negão, mas eu já sou inscrito. Não, irmão, dá uma bisoiadinha ali, vê se o botão de inscrever tá ali no jeito ali, porque às vezes o YouTube dá essa mancada aí de desinscrever as pessoas sem dar um saldo, entendeu? E outra coisa, se quiser dar uma força maior ainda pro nosso canal, o Pix estará rodando aqui embaixo da tela, aqui no banner, que é lojacanaldonegão.com, se torne aí mais um patrocinador aqui do canal. Bom, se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em teoria da conspiração, tá ligado? Se tem uma coisa que o brasileiro é bom também, é maluquice. O brasileiro é ninja na criação de maluquices. Por que eu tô falando isso? Porque tinha aquelas páginas, tinha aquelas páginas quando tava ali perto da eleição, perto da eleição não, cinco meses antes da eleição. Não, porque o ladrão não vai subir a rama. Não, porque o ladrão não sei o quê. Não, porque não sei o quê, não sei o quê lá. Isso daqui não vai acontecer. Aí pá, chega a eleição, aí o camarada ganha, aí não sei o quê. E não, porque é 24 horas, 72 horas, e o parrão não sei das quantas, e não sei o quê, não sei o quê lá, e nada vai acontecer. É tudo um plano, é tudo esquematizado. Fica tranquila, Cleide, entendeu? Aguenta mais 72 horas. Aí o que aconteceu? O Lula subiu a rampa, o Lula desceu a rampa, o Lula sambou na rampa, o Lula chamou a galera LGBT, o Boca de Zero Nove, o Índio, o Lula chamou o Negão, o Lula chamou o mano lá que tem uns problemas, e subiu a rampa de novo, e sambou. Sambou na cara da sociedade, tá ligado? Como se fosse um desfile de escola de samba, subiu a rampa. Não, porque os fulano de tal não vão bater continência. Os caras não só bateram, como lamberam. Tá ligado? E agora os caras estão até falando que de comunista ele não tem nada, apesar de ele ter dito a isso. Mas beleza. No meio dessa maluquice toda chamada Brasil, tem uma desgraça de uma teoria da conspiração maldita, que é a de que o Lula morreu faz tempo e estão usando sósias. Parece a coisa da terra é plana. Tá ligado? Parece a coisa da terra é plana. Eu juro pra você que toda vez que eu vejo essas coisas, eu sempre imagino um camarada com uma blusa vermelha do Che Guevara, um boné de movimento, tá ligado? Uma foto de painho do lado do teclado dele, a mão suja de Cheetos e Coca-Cola, um bafo de cigarro e ele usando um perfil escrito Patriota não sei das quantas, que é sempre um cara branco, de óculos escuros com a mão esticada segurando um volante. Mas mano, isso tá tomando uma proporção monstra. Isso tá, isso tá pegando. Não sei porquê, eu sei que a esperança que esse povo tem, porque o Brasil também é o país da esperança também, né? O povo tem esperança, olha aqui essa foto, Cleide, nessa foto ele tinha dez dedos, não sei de onde tiraram o décimo, e nessa foto ele tinha nove. Não, porque nessa foto ele está segurando a mão de Janja e a aliança está aqui, não sei o quê. Detalhe, o presidente nesse exato momento fará uma cirurgia no quadril. E essas páginas do inferno estão dizendo que é outra coisa, não, porque é hora da substituição. Porque esse Lula da foto não é o Lula que tá conversando com o Marcos Uchoa. Porque na verdade o Marcos Uchoa é o Lula e o Lula é o outro que tá... E o Marcos Uchoa é o... Vamos ver o que o homem vai falar, ó. Olha, o que não quer dizer pro técnico, que tá sendo desinuador pra mim pro bando. Ele quer continuar jogando e ele entrou. Ele finge que ele tá doendo. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Uma vez o médico me disse no secretário, o presidente, a cabeça do fêmur, essa dor no quadril, só quem vai decidir operar o senhor, porque é o senhor que sabe o limite da sua dor. Vai chegar o dia que você vai dizer, vai ter que operar. A nossa senadora Leila, aberta de Brasília, ela operou o quadril. Então, ela vinha me mostrando a radiografia dela pra mostrar que deve ter uma coisa simples. Eu fui pro céu depois que eu verei, porque a gente pensa que no Vaticano, em três meses, eu já tava fazendo de tudo. Esses dias eu tava cortando o cabelo e o companheiro que corta o cabelo botou me imprindo os dentes. Eu fiz em setembro do ano passado. Eu fiz em setembro, presidente. Eu não conseguia mais sequer captar o sapato. Eu tô inteirado, eu tô até fazendo esteira. Isso tudo me motivou a tomar um... Ou seja, ele vai sair agora pra fazer uma porra de uma cirurgia no quadril. Certo. Não, e já tão vendendo que esse não é mais o Lula, esse é o clone. O Lula foi embora antes da eleição. Gente do céu, mano. Tá ligado? Eu queria muito entender como essas coisas bombam. Como bombam essas coisas? Que porra de esperança é essa que esse país tem? Que cabeça é essa que o brasileiro tem de achar sério mesmo? Porque assim, mano, é igual quando eu faço um post irônico. Muita gente escreve assim pra mim, Negão, por favor, quando você fizer um post irônico, escreve que é ironia. Porque esse post não tem ironia. Ah, eu não consigo fazer isso. Porque no momento em que eu fizer isso, Cleide, acho que é o momento que eu vou falar assim, Cleide, na boa, bora lá no consulado, não sei se é no consulado que resolve isso, né? Mas vamos tirar o visto. Acho que chegou a hora. Tá ligado? Porque o dia que eu tiver que escrever, fizer um tweet. O dia que eu fizer um tweet. Porque as minhas ironias não são ironias escondidas. Vou mostrar pra vocês aqui de que post eu tô falando. Vou mostrar pra vocês aqui de que post eu tô falando. No dia que eu tiver que escrever, no dia que eu tiver que escrever, contém ironia, sarcasmo, hashtag sarcasmo. Ah, não. Esse é o momento em que eu vou falar pra Cleide e se eu falar pra Cleide. Já deu. Já deu. Isso aqui é uma terra sem volta. Entendeu? É o dia que eu perco a esperança com o Brasil. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz esse tweet aqui, ó. Calma aí, calma aí, que o Elon Musk depois colocou um X no Twitter. Tá difícil aqui também, né, o mosquito. Tá ligado? Aqui, cadê, 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 cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Ó, eu fiz esse tweet aqui, ó. Deixa eu clicar. Acho corretíssimo o novo decreto de armas. Já passou da hora de tirar as armas legalizadas das mãos dos traficantes, assaltantes, novo cangaço, madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais, 171, estupradores, invasores de terra. Pense como as ruas ficarão mais seguras a partir do momento que os dois vagabundos na moto não usarem armas legalizadas para te assaltar. Parabéns à nova administração. Eu juro pra você que se você ler uma porra dessa... O único que eu levei na série é que eu não se ative. Não, você lê um bagulho desse daqui. Você lê um bagulho desse. E realmente acredita que eu não estou sendo irônico, sendo que o próprio texto o próprio texto diz diz isso. Ô, gente, não dá dessas não, mano, porque assim, os caras lá... O que que os caras estão agora? Os caras estão maquinando como eles vão passar a bendita da PL. Você pensa que acabou o papo de PL? Você está achando que acabou o papo de PL? Não acabou não, meu nego. Não acabou não. Os caras já estão querendo, já estão entrando na justiça pro Google não falar mal. Ponto um. E ponto dois, os caras já querem poupar jogo esse negócio de novo. e se for que nem foi a reforma da tributária, pô, meu amigo, você acha que não tem mais BIS pra gastar? É? É o que você está pensando? Que acabaram os BIS? Entendeu? Não acabou não, meu nego. Está para entrar uma nova leva de BIS aí, que os caras vão regular as plataformas esportivas. Eu já falo sobre isso daí também. Tá ligado? Porque eu já tenho opinião. Não sei se a gente vai falar também que está na pauta, mas eu já tenho opinião sobre isso daí também. Tá ligado? Mas é isso, mano. A gente tem que começar a bloquear esse tipo de página. O cara veio com as maluquices da porra dessa? Bloqueia, mano. Aliás, devia haver uma campanha entre os youtubers maiores de falar assim, mano, bloqueia essa merda. A gente tinha que fazer uma campanha em cima disso, porque é essa merda que vai ajudar a ferrar com... Ah, mas é engraçado, negão. É o humor. Meu amigo, o humorista está sendo preso. O humorista está sendo preso. O humorista está tendo suas redes canceladas. O humorista, o cara que vive, vive disso. É o trabalho dele. De um show que ele fez num local fechado. Esse cara está se fodendo. Então, tipo assim, mano, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.